Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Depois de um bom tempo sem postar vídeo aqui no canal, estamos voltando aos poucos galera, beleza? Esses últimos meses foi um pouco complicado de estar trazendo vídeo aqui para o canal. E então eu resolvi trazer uma gameplay aqui. Estou fazendo uma carreira rumo ao estrelato aqui galera, do FTS. Sempre que consigo estou jogando em off galera. Estamos ali na primeira colocação. A nossa partida é contra o terceiro colocado. E vamos seguir aqui então com o uniforme azul. Está ali o nosso jogador meio atacante com a camisa 19. Chuteira azulzinha da Puma. E é isso então, vamos prosseguir aqui. Vamos dar início aqui a partida. E galera, se você gostar do vídeo já deixa seu like, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você é novo aqui e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. No game aqui eu resolvi tirar a música para não tomar direitos autorais. E desliguei a narração aqui em inglês. Para não acabar atrapalhando aqui a narração. E não esquecendo também galera, de avisar que eu vou continuar com a série do GTA San Andreas. Então já ativa o sino de notificações para não perder vídeos futuros, beleza galera? E eu vou estar trazendo o cronograma para a gente terminar as séries pendentes aqui no canal. Como o The Walking Dead, o GTA San Andreas, o Gangsta Vegas que a gente tem que terminar. Então cola aí no canal que vai ser massa, beleza? Está aqui a escalação do nosso clube. O La Galax. E vai iniciar a partida, hein? Vamos jogar aqui mais centralizado, beleza? E vamos dar bons passos, né? Como somos meio campista aqui, vamos ser meio armador também. E o árbitro aqui já autorizou o início da partida. Vamos jogar aqui no poço de bola, galera. Aqui jogamos tranquilo, recuando, tocando a bola. Mantendo a poço de bola. Beleza, tocou aqui em mim. Toma esse passe aí agora. Na cara não é para perder, hein? Cruzou na área. Tirou de cabeça. Quase eu consigo recuperar aqui a bola. E afasta as áreas. Beleza, carrega ela. Girar daqui, vou chutar, hein? Vou chutar daqui. Puxou para a direita e muito alto. Se fosse um pouquinho baixo era gol, hein? Lá vai o goleiro cobrando tiro de meta. Boa, meu time. Recuperou a poço de bola. Segura esse passe aí. Eita, me precipitei demais aqui. Viu com esse passe. Vamos manter a marcação aqui, né? Apertar aqui agora a saída de bola. Beleza, ficou sem opção. Chutou para a lateral. Cobrou lateral. Se dá em mim aqui, eu vou girar e vou chutar. E é isso. Girou, chutou. Passou perto. Dois chutes. Quase foram gols. Já vamos marcar aqui o atacante. Conseguiu recuperar. Lá vem eles. Eita, passou por mim ainda. Conseguiu passar e falta. Falta perigosa. Vou perto da área. Chutou e defesa do goleiro. Chutou no lado do goleiro. O goleiro fez uma defesaça. Mandou para fora. Mandou para escanteio. Lá vem a cobrança de escanteio. Vamos tentar pegar o contra-ataque aqui. Vai dar bom. É isso, meu time. Beleza. Vamos jogar aqui na calma. Calma. Joga aqui na lateral. Beleza. Vamos sair jogando aqui tranquilo. Toma execuado. Beleza. Passou a lateral. Corre a lateral toda aí para você. Que passe, né? Só carregar aí e fazer o cruzamento na área. Lançou na entrada da área. E o zagueiro chegou a tempo. Lá vem ele saindo jogando. Vamos jogar aqui mais centralizado. Lá vem ele jogando. Tocando a bola. E é isso. Meu time recuperou a posse de bola. Estou aqui no meio sozinho. Boa. Não precisou nem pedir. Só falta se apresentar, né? É isso. Passou ali na frente. Que passe, hein? Rapaz. Um passe desse aí. Perdeu a bola ainda. Recuperou meu time. Boa. Joga aqui. Se jogar aqui na área. Chegou. Joga. Ah. Errou o passe também. Acabou ficando nervoso. Errou o passe aqui. E mais uma vez o goleiro cobrando tiro de meta. Boa. Meu time está ganhando todas de cabeça. Meu time está muito bem na bola aérea. Beleza. Que passe, hein? Se devolver aqui do meio. Eu vou ficar chutando. Cruzado. Passou perto. Nem meu jogador acreditou. Movimentar aqui na frente. A marcação aqui desse cara está forte. Rapaz. Recuperar a bola. E apita o árbitro. Fui do primeiro tempo. Tivemos duas chances de fazer o gol. De abrir o placar. Mas não deu. E começa o segundo tempo. Autoriza o árbitro. Vamos sair jogando. Meu time no posse de bola. E já quase perde aqui, hein? Beleza. Belo passe. Passou lá. Tentativa de passe por cima. E o zagueiro chegou a tempo. Beleza. Recuperamos a posse de bola. Passe aqui na lateral. Beleza. Se devolver. Eu vou chutar, hein? Chutar no gol. Bateu. Rebote do goleiro. Golaço. O Kane pegou o rebote. No iniciozinho do segundo tempo. O Kane abre o placar. O rebote do nosso jogador. Grande defesa do goleiro ao nosso chute. O Palá chutou de esquerda. De canhota. E Kane aproveitou o rebote. Oportunista. E autoriza o árbitro mais uma vez. Onde conseguimos abrir o placar no segundo tempo. Bem no iniciozinho. E já vem o time adversário pra cima. E boa. Meu zagueiro afastou de cabeça. Tocou aqui pra gente no meio de campo. Passou. Então toma esse passe aqui. Que passe lindo, hein? Beleza. Se devolver gol. Se devolver caixa. E é isso. Golaço. Linda jogada do Lagalax. Contra-ataque perfeito. E acabou o golaço com caixa do mundo. Game LS. Que assistência. Que passe, hein? Devolveu. É gol, rapaz. Mundo Gamer. Time entrosadinho. Beleza. Agradecendo o passe. Boa. Incentivando o time. E após tomar o segundo gol. Substituição do time adversário. O técnico tentando ajustar o time para pelo menos empatar. Ou ao menos fazer um gol. E autoriza o árbitro novamente. E vamos pra cima, hein, galera? Vamos pra cima. Passou aqui na lateral. E que passe, hein, rapaz? Estamos jogando muito, hein, galera? Estamos chegando aqui na entrada da área. E cruzamento na área. E afasta a zaga. E contra-ataque deles. Já vem ele saindo jogando aqui. Não podemos deixar isso acontecer. Errou o passe. Cortou pra direita. Chutou. Defesa do goleiro. Acho que ela ia bater na trapa. Mas mesmo assim, o goleiro defendeu. E afasta a zaga novamente. E lá vem o time adversário. Eita, pedalou ali. Boa, meu zagueiro. Não evitou ali o ataque do time adversário. Vamos sair jogando aqui. Jogou pra esquerda. Jogou pra direita. E nossa, que passe, viu? Que visão de jogo do mundo game L.S. Se devo ver, é gol, né? É caixa. E é isso. Golaço. Nossa, que jogada foi essa do meu time, viu? Tá aí o nosso jogador com chuteira da puma. Chuteira azulzinha. Comemorando. Estilo Ronaldinho Gaúcho. E nossa, que visão de jogo que a gente teve aqui agora, viu? Tocou no meio aqui, né? E é caixa, rapaz. Tá aí nosso segundo gol na partida. E autoriza o árbitro mais uma vez. Lá vem eles tocando a bola aqui. Vamos marcar aqui no meio. Beleza. Recuperamos a posse de bola. Nossa, que passe, hein? Hoje estamos servindo bons passes aqui. Devolve. Lança na área. Ih, perdeu a bola. Acabou desperdiçando ali a jogada. Bora, meu time. Evita isso. E falta. Nosso técnico aqui aproveitou a falta pra fazer substituição. Sai o friend pra entrada dos ardes. Acho que é assim que se pronuncia. E vai jogar na área, hein? Chutou no goto. Tentou surpreender o goleiro, mas nosso goleiro estava esperto. Boa, meu time. Trabalha a bola. Sem perder a posse de bola. Beleza. Nossa, que passe, hein? Rapaz, a gente tá com a visão de jogo aqui elevada, viu? Nosso jogador tá em outro nível, viu? Afastou a zaga. Recuperamos a posse de bola. Beleza. Vou girar aqui. Chutar. Bateu no gol. Defesa do goleiro novamente. E esse canteiro, viu? Beleza. Joga aqui em mim que é gol. Joga em mim que é gol, hein? Jogou na área de cabeça. Afasta o zagueiro. Se não tivesse ali, seria gol, hein? Jogou no meio da área. Nosso jogador não chegou a tempo. E afasta a zaga novamente. E chegamos nos acréscimos da partida. O juiz deu apenas um minuto. E pedalou ainda. Perdiu a bola. Perdiu a porta de bola. Beleza. Nosso time acabou recuperando. Eita, o zagueiro passou lotado aqui. Golaço. No finalzinho do segundo tempo. Zardes, por reserva, acabou fazendo gol no último minuto. E o nosso técnico ali já está com pressa. Estou querendo acabar a partida. Falando com o árbitro ali para encerrar a partida. E fim do jogo. O nosso time acabou fazendo 4x0 no segundo tempo. Estão ali os árbitros do jogo. A torcida do La Galax. Hoje dorme feliz. Está ali a saída dos jogadores em campo. E o melhor da partida quem foi? Ele mesmo. Mundo Gamer LS. Fazendo 2 golaços no segundo tempo. Está ali os gols do time. A estrela do time também. O melhor da partida. As nossas assistências aqui não contabilizou. 24 passes durante a partida inteira. E é isso galera. Nos mantemos aqui na primeira colocação. Com essa vitória. O segundo colocado ali acabou ganhando de 2x0 ali. E seguimos líder aqui no campeonato. E desbloqueamos aqui mais uma conquista. Um feito histórico. E esse foi o vídeo galera. Se você gostou já deixa seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Tchau. Tchau.